Música E ai jovens firmeza, começando aqui mais um Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate E eu parei no último capítulo quando eu tava tentando resolver esse puzzle, esse puzzle maldito aqui Pra ajudar o Simon que tava lá embaixo, tinha que vir aqui e resolver esse puzzle Eu já algumas coisas já tinha meio que achado no final do último capítulo Vou refazer elas e depois vou continuar, como eu não tinha evoluído tanto, dá pra voltar de boa Depois do fim do último capítulo ainda tentei fazer algumas coisas Eu posso pegar aquele scroll que tá ali do lado direito pra conseguir pistas, mas eu não quero pegar pistas Uma coisa que eu não tinha tentado, eu tentei pular por aqui e não consegui Uma coisa que eu não tinha tentado é pular pelo outro lado Amém Eu acho que eu vou ter que tirar esse peso daqui Mesmo se eu conseguir subir ali Ah, tem um lugar aqui pra segurar Olha que filha de mano Puta cara, eu não tinha visto isso Essa aqui não Eu acho que eu já vou colocar aqui em baixo Eu acho que quando eu colocar o peso ali no lugar certo dele Ele vai abrir aqui e vai fazer o vento ir Que é uma coisa que eu tava tentando fazer antes Não tá funcionando era fazer o vento passar por aqui Provavelmente porque Porque tá fechado Então vamos lá né Vamos lá né Aí ó Sabia, ele foi abril, aí jogou vento ali Ah, foi quando eu salvei ele, olha aí Espera Espera É ele O que ele está fazendo aqui? Vai velha Eu tô No No Teatro Pra eu continuar Pra eu continuar tem que ir pra lá Vamos lá Aqui que eu tava antes Aqui não dá pra pegar mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra eu contar Que aqui sentados atrás de mim Estavam dezenas desses bonecos Todos aplaudindo junto comigo É, vacilou Vamos lá Tem um teletransporte aqui Ah, tem um teletransporte aqui Para um lugar sem querer Já tinha ido aqui Ah, tem dois lugares que vão pra cozinha Ah, tem dois lugares que vão pra cozinha Pô, mas tá fechado aí, sacanagem. Pô, mas tá fechado. 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 Ah, ele come. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?